E pacientes do Hospital Regional de Sorocaba denunciam a demora para conseguir uma cirurgia. Alguns estão internados há meses e já tiveram os procedimentos marcados e cancelados em cima da hora. Faltam material, equipamento e até anestesia. Silvia não sabe mais o que fazer. Mora em Iperó e há mais de 20 dias está com a tia, que ela considera como mãe, internada à espera de uma cirurgia. Olha lá aí, a dona Maria Rita, 79 anos, vai completar 80 aí nessa cama. Está mais magra, cansada, desanimada, sente dores, quebrou o fêmur, quer ir embora para casa. Aliás, o que as duas querem? Quero levar embora andando aqui de volta para casa. O que eu mais desejo? A cirurgia foi marcada e cancelada no dia que seria realizada. Frustração que Silvia resume com uma única palavra, desprezo. E a explicação do porquê é ainda mais revoltante. Eles falam que eles não têm material para fazer cirurgia e também eles estão ali prontos para fazer. Só que não tem anestesista no hospital e vem apenas uma vez por semana. Essa explicação foi a mesma que Flávio ouviu nas duas vezes que a cirurgia do irmão foi cancelada. A equipe de enfermagem é maravilhosa, mas eles estão impedidos de trabalhar. Não tem faixa, não tem esparadrapo, não tem remédio, não tem seringa. Ela conta que Diego caiu em casa, teve fratura exposta no cotovelo. Chegou com 96 quilos, já perdeu 8. Cansado e depressivo, a família não sabe mais o que fazer. Ele se torna uma pessoa que a gente não conhece, nem ele mesmo está se conhecendo. Ele está introspectivo, cabisbaixo, quer ficar deitado. O desespero é tamanho que elas chegaram a pesquisar o preço de uma cirurgia particular, algo em torno de 40 mil reais. Desistiram. Agora elas vão buscar juntas ajuda na justiça. Querem um mandado de segurança como a liminar que obrigue o hospital a realizar as cirurgias. E olha que estamos falando de um hospital de grande porte. Um prédio imponente. 3 milhões de pessoas de 48 municípios são atendidas aqui. E como vemos, um atendimento muitas vezes precário. Um hospital de referência em atendimento, que agora é referência em reclamação. O tempo em que nós ficamos em frente ao hospital, vemos a aflição das pessoas. Tristes, cansadas, angustiadas. Que muitas vezes precisam mesmo da justiça para ter um direito básico respeitado. O conjunto hospitalar de Sorocaba esclarece que o centro cirúrgico da unidade tem priorizado casos de urgência e emergência. E que alguns procedimentos eletivos não urgentes, como os casos apresentados na reportagem, podem ser remarcados por conta dos casos de pacientes que precisam de intervenção imediata sob risco de morte. Que muitas vezes precisam de intervenção imediata sob risco de morte.